Música Audi Sorana Seminoz e olha, vai ficando por aí, porque tem novidade hoje, daqui a pouco você vai saber quem é o Felizardo, sorteado aí do carro, no finalzinho você vai conhecer. E vamos lá falar de Audi, falar daqueles grandes carros maravilhosos que enchem os olhos de todo mundo, é aqui que você encontra, não é mesmo? Aqui você encontra, não precisa rodar, não fica rodando por aí procurando Audi. Vem pra cá, não deixa eu mostrar. Aqui tem muito Audi, são mais de 50 Audi em estoque, entre A3, A4, A6, A8, Avanti, Avanti eu tenho 99, tenho 2001, tenho Avanti RS2, você vê com toda a mecânica Porsche, uma Avanti RS2, tem uma Avanti S6, V8, 4.2, com tração 4, 97, isso é um carro que quase não tem no mercado, ou deve ter umas 3 ou 4 no Brasil inteiro. E uma delas é claro que tem que ser aqui, não é mesmo? Tem que ser aqui, aqui a Audi você encontra, Audi A3, sem uso 99, e também todos com procedência, revisados, com garantia e com nota fiscal. E nossa, multimarcas, tem bastante multimarcas, mais de 30 multimarcas em estoque, entre Explore, entre Cherokee, Mercedes, BMW, quer dizer, o carro importado que você quer com qualidade, procedência, revisado e com garantia, aqui você encontra com bastante qualidade. É de encher os olhos, tem toda a forma de pagamento, tem aquele atendimento que a Sorona faz questão, então pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai negociar. CA3, CA4, CA6, gente, aqui tem tantos veículos que dá até para você se dar ao luxo de escolher a cor, de escolher o ano, de escolher o acabamento interno, não é mesmo? Motorização, automático, mecânico, da cor que você quer, aqui você encontra o Audi A3, a multimarcas com bastante qualidade, hein? E uma equipe tremendamente treinada para orientar você no que você precisa, hein? Gostou? Namorou? Escolheu? Então vem aqui pessoalmente negociar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingão das 10h às 14h, Pedro de Moraes, 1552, o telefone aqui, 3097-0002, o telefone do Bom Negócio, hein? Vem embora. Então vem pra cá que você vai fazer um super negócio e agora vamos lá com a Jane na Sorana Assum.